Pra vocês que estão tendo problema na horta, estão tendo problema com as suas suculentas, é só aplicar, tá bom? Sabe a casca da cebola? Retire a casca da cebola assim, coloque na água pra ferver, tá bom? Aqui tem aproximadamente um litro de água, ó, tava guardadinha há algum tempo, já até deu um mofinho aqui, mas não tem problema, tá bom, gente? Mas se vocês puderem, façam com a casca da cebola e a casca do alho, bem fresquinha, retirou, vocês já façam isso, tá bom? Coloque aqui, deixa ferver por aproximadamente 5 a 10 minutos, deixa esfriar e é só borrifar nas plantas de vocês. Vocês vão ver como é poderoso esse inseticida.